Bom, a gente começa perguntando, primeiramente não tem como fugir desse assunto, queria começar puxando logo, Klaus, um assunto que gerou muita polêmica na Assembleia nesses últimos dias, porque a gente sabe que os parlamentares, os deputados entram em recesso, tem aí 15 dias, né, Serafim, deputado Serafim, e aí nesses últimos dias teve uma confusão, um bate-boca lá na Assembleia, participei, estava presente, entre alguns deputados por conta de um projeto de lei que teria sido tirado de pauta, mas depois houve uma pressão para colocar de novo esse projeto na pauta, e esse projeto mudaria algumas regras para ingresso no serviço público. E aí, criou-se uma celeuma, deputado, o senhor até se manifestou dizendo, vamos votar, porque se ele for constitucional ou não, cada um tem o direito de voto, de exercer aqui seu papel, e qualquer coisa derruba-se o projeto, né. Mas o senhor pode explicar melhor para a gente, deputado, o que foi que aconteceu em relação a esse projeto? É o seguinte, houve o edital de vários concursos públicos, nesse edital, em cada um desses editais, estão previstas as regras para a correção das provas, porque tem aquela primeira fase, por exemplo, são 100 vagas, então diz que dos classificados as provas serão corrigidas, mas, por hipótese, classificaram 100. Aí ele diz, vai corrigir provas da discursiva, vai corrigir duas vezes o número de vagas, portanto corrigiria mais de 200 provas. No entanto, um grupo muito grande de pessoas que prestaram concurso quer mudar a regra do edital, agora, através de uma lei. A deputada Joana D'Arc apresentou esse projeto de lei. Houve simpatia da casa pelo projeto, mas depois se verificou o seguinte, e os 100 primeiros que seguiram a regra do edital, eles vão ficar calados? E os 200 que, de acordo com o edital, tinham o direito de ver corrigidas as suas provas, vão ficar calados? Não. Então, o que é que vai ocorrer? Uma grande confusão no judiciário e esse concurso não vai chegar ao final nunca. Então, houve um apelo. 18 deputados apelaram a deputada Joana para que ela retirasse o projeto para não prejudicar o concurso como um todo e prejudicar a própria sociedade. Porque, por exemplo, o concurso da PM, nós precisamos de mais soldados nas ruas. Na hora em que gera uma confusão dessa, não resolve antes de um ano. O judiciário, pela própria natureza, pelo volume de processos que tem, ele é lento. Então, a deputada Joana, no entanto, encheu a galeria de seguidores seus, tinha combinado uma coisa com os deputados, quando chegou na hora ela fez outra coisa. E aí jogou a galeria contra os colegas. E os colegas abriram o jogo, disse, ó, você prometeu isso, está fazendo aquilo. E aí todo mundo disse, vamos votar, porque com certeza aquele projeto teria apenas o voto da deputada Joana. Seria reprovado e não poderia ser apresentado novamente. Não, não poderia mais ser apresentado este ano. Aí o que é que ela fez? Ela retirou de pauta, porque ela tem a prerrogativa de retirar de pauta. Então ficou um clima muito ruim nos últimos dias do primeiro semestre deste ano. Eu queria até chamar, vou até chamar a deputada aqui para a gente poder esclarecer, porque teve outros episódios também marcantes, não vou tocar neles agora porque são polêmicos, mas só para você ter ideia, Klaus, tem um vídeo rolando em que uma outra deputada, a Alessandra Campelo, chama a deputada Joana Dark de ter mentido, acusa de ter mentido no plenário e foi gravado, tem lá o terrestudinho. Então é muita polêmica, mas eu vou tratar disso num outro podcast, convidando as parlamentares para vir aqui. É importante a gente colocar isso para quem nos acompanha. Fico me perguntando, deputado, e você pode falar muito bem sobre isso com todos que nos acompanham, a história da Assembleia Legislativa do Amazonas não só com partidos, mas com posicionamentos de oposição e também com os líderes dos próprios governos. Como nessa sua história dentro da política você acompanha a Casa Legislativa do Amazonas nesse processo de, pelo que a gente observa até da população, falando, ah, mas os governos sempre têm a maioria da casa, as oposições quase não existem. Como é que você observa hoje, e fazendo um paralelo com o passado, a política dentro da Casa Legislativa do Amazonas? Veja, o que é que acontece? Manaus, embora tenha quase 60% dos votos, mas ela elege no máximo quatro deputados. Os outros 20 deputados são eleitos preponderantemente pelo interior. Passada a eleição, o prefeito que apoiou aquele deputado que foi eleito por votos do interior vem e diz o seguinte, eu quero convênio com o governo do Estado. E aí o prefeito força que o deputado se aproxime do governo. E daí, para ele passar a apoiar o governo, é um passo. Podem reparar que tem deputados que nunca deixaram de apoiar o governo. Eu vou citar um exemplo aqui, porque é público e notório, e ele próprio se vangloria disso, o deputado Belarmino Lins. Ele diz, olha, eu tenho que ajudar os municípios do interior que me elegem. Então, eu vou sempre ser a favor do governo. Ele, na eleição passada, era amazonino, que era o governador. O Wilson ganhou, ele virou o Wilson. Se amanhã ganhar o João, o Pedro, o Manuel, quem ganhar vai ter o apoio do Belão. Então, isso é só para ter uma ideia de como as coisas funcionam na prática. Eu, preponderantemente, tenho sido eleito por Manaus. E eu mantenho uma posição. Eu acho que nessa altura da vida não dá mais para você ter posições radicais. Você tem que ver o seguinte, a coisa é boa. Se ela é boa, no meu entender, eu voto a favor. Se eu considero que ela não é boa, eu voto contra. E aí vamos seguindo. Eu respeito as autoridades, respeito o governador, mas nem por isso deixo de divergir dele. Até para fazer, eu quero o melhor para o Estado. Eu acho que o melhor é você, com a experiência que você acumulou, tenho 75 anos, já passei pelo Executivo, sei como a banda toca. Você vai ponderando, vai sugerindo, vai dizendo, olha, eu já andei por esse caminho e ele é cheio de espinhos. Não é bom ir por esse caminho porque pode dar problema. Ou este outro caminho aqui é melhor. Olha, já que o senhor falou nessa questão, que o senhor já, inclusive, comentou que já foi prefeito de Manaus, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a isso. Com a experiência que o senhor ganhou após sair do Executivo, hoje, tendo todo esse arcabouço de informações, de vivências, o que o senhor não faria, que o senhor fez no passado, quando era chefe do Poder Executivo Municipal? Eu não entregaria secretarias a partidos políticos ou a parlamentares. Isso é muito ruim. Eu cometi esse erro. Sugiro que ninguém cometa este erro outra vez. Por quê? Porque na hora que você entrega para um partido político ou para um parlamentar, aqueles funcionários deixam de lhe ver como chefe do poder. E passam a ver o deputado, o vereador ou o presidente do partido como chefe. E aí divisão de poder não dá para fazer. Isso é muito ruim. O senhor pode exemplificar? Não sei se ficaria chato. Não, isso daí para mim são águas passadas. O senhor tem esse ressentimento em relação a isso? Eu tenho essa constatação de que não dá certo. E outros que fizeram também se deram mal. Se não me engano, na época também, o seu filho, que é vereador hoje, também assumiu algum cargo nesse sentido. É, e veja, eu pago um preço muito alto. O Marcelo, ele foi filiado ao partido desde os 17 anos. Portanto, era um quadro do partido. Disputou a eleição, ficou com o primeiro suplente de vereador. Não tinha ninguém melhor do que ele para se relacionar com vereadores. A minha aliança fez três vereadores, mas os três vereadores apoiavam o outro candidato. Ele não me apoiava, então eu tinha zero de vereador. Aí busquei o Marcelo, que trafegava no meio dos vereadores, para ele ser secretário de articulação política. Secretaria essa que não tinha sequer orçamento. E ele desempenhou um trabalho muito importante durante 15 meses. E aí ele saiu depois disso. Foi candidato a deputado federal e se elegeu. E aí eu tinha um problema. Programas de televisão que me bombardeavam todos os dias. E uma das coisas que me atacavam era de que eu usei a máquina para eleger o meu filho. O meu filho foi o terceiro mais votado. O terceiro. Na sua coligação, ele foi eleito na sobra. Eu não usei a máquina. Outros usaram em outros momentos e desde todo sempre. E nunca ninguém falou nada. Mas o filho do Serafim, aquela repetição dos programas, programas na verdade eleitorais, que batiam sete horas de televisão todo dia, batendo e tudo mais. Quero dizer que o Marcelo é uma pessoa do melhor nível. Mestrado em saúde pública pela Fiocruz. Fez três concursos públicos na vida dele. Passou nos três. Nos três. Passou nos três em posição de destaque. Foi nomeado para os três. Teve que pedir demissão de um, porque ele não podia ter três descargos públicos de farmacêutico bioquímico. Ele é uma pessoa estudiosa, competente, preparada, articulada, mas pagou um preço muito alto por ser meu filho. E você também. Como? E você também. E eu também. E eu também digo o seguinte. Não é bom você nomear parentes no serviço público. Porque por mais qualificados que eles sejam, e o Marcelo é qualificado, e ele juntamente com a Daniela só me dão orgulho, como me deu muito orgulho ser pai do Rafael, que hoje mora no céu. Mas, apesar de toda a qualificação dele, o bombardeio veio. Então, eu, como sugestão, digo aos futuros que não nomeiem parentes. Porque isso vira um alvo permanente. Isso machuca a família. Depois que você sai do poder, ficam resquícios disso. Você termina... Eu já estou além do Cabo da Boa Esperança, 75 anos. Mas, essa pegada aí vai ficar para o Marcelo. Entendi. Ficou para o Marcelo. Isso é muito ruim. Isso é algo que eu tento, de alguma forma, resgatar para evitar que seja tão forte. Hoje é bem menos. Tchau, tchau. 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 Tchau.